E aí galerinha do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você me conhece desde o começo, com certeza já deve ter visto um vídeo meu onde eu ensino a fazer um ioiô usando tampinhas de potes de azeitona em conserva. Se você ainda não viu, clique aqui e confira. E hoje eu vou mostrar pra você como fazer um ioiô usando latinhas de graxa para sapatos. E pra fazer esse ioiô você vai precisar de duas latinhas de graxa para sapatos. Vai precisar também de um parafuso, quatro porcas e quatro arruelas. E uma mangueira bem fininha como essa ou um corpo de caneta. E o primeiro passo é fazer dois furos no fundo das latinhas de graxa para sapatos. E o furo tem que ficar bem no centro das latinhas. Pra poder o ioiô não desequilibrar e nem ficar balançando todo torto na hora que você for jogá-lo. Quando você furar as latinhas, faça um furo que encaixe perfeitamente no parafuso. Não pode ficar muito frouxo, porque quando você jogar o seu ioiô não vai rodar direito. O segundo passo é retirar essas chavezinhas que ficam nas laterais das latinhas e que servem pra facilitar na hora de abri-las. Porque senão quando você for jogar o ioiô ele não vai fazer o mesmo efeito. E pra montar o seu ioiô você precisa seguir essa sequência. Primeiro você deve rosquear... Coloque mais uma arruela. Em seguida você precisa cortar um pedacinho de uma mangueira bem fininha ou um corpo de caneta e encaixar no parafuso. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de avaliá-lo, de dar aquele joinha, de deixar o seu comentário. E se ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Valeu! E se inscreva no canal e se inscreva no canal.